Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. O atropelamento de animais é uma das grandes causas de extinção de espécies no Brasil. Anualmente milhares de animais morrem nas estradas e rodovias. Na maioria das vezes a sinalização é ruim e como muitos motoristas não estão preocupados com a preservação dos bichos, acabam não respeitando os limites de velocidade. Além disso, os projetos das rodovias são traçados sem nenhuma preocupação com a fauna silvestre. Para falar sobre o atropelamento de animais em estradas, rodovias e nas cidades, eu recebo aqui no estúdio o analista ambiental integrante do projeto Rodofauna do Instituto Brasília Ambiental, Ibram Rodrigo Santos. Olá Rodrigo, seja bem-vindo. Olá, obrigado. Também está conosco a diretora-geral da ONG Proânima, Simone Lima. Olá Simone, é um prazer tê-la conosco. Olá. Antes de darmos início a nossa conversa, vamos ver por que o índice de atropelamento de animais é tão alto. Alta velocidade, falta de sinalização e muita área verde. O cenário perfeito para uma estatística preocupante. Em três anos, o projeto Rodofauna já catalogou no Distrito Federal quase 3 mil animais mortos nas rodovias. Diferentemente do tráfico de animais silvestres, que você considera como uma causa indireta de morte, a caça e o atropelamento são causas diretas de morte. Então, hoje em dia, esses estudos indicam que o atropelamento é a principal causa de morte de animais no Brasil. Duas vezes por semana, eles percorrem 130 quilômetros de estradas que cortam as reservas ecológicas. Logo no início do trabalho de busca, a equipe encontrou um animal morto na pista. E é aí que começa o processo. Cone, luva, pá e trena. Depois de medir e identificar o pássaro, os dados vão para o catálogo e o animal é retirado da rodovia. O fato de retirar o animal da estrada, ela tem duas importâncias. Uma é metodológica, que é para evitar a recontagem e a gente não inferir que mais atropelamentos estão acontecendo, quando não estão ocorrendo. Mas a principal importância de retirar o animal da estrada é não atrair outros animais carniceiros, como o carcará, como o jaritataca, como o cachorro do mato, que acabam vindo para a estrada em busca de alimento e podem ser atropelados. Nós temos registros de animais atropelados próximos de outros que teriam sido atropelados previamente, que então ele foi atropelado porque foi se alimentar desse animal. As aves são os bichos encontrados com mais frequência. Já os animais domésticos, o registro mais comum é de cães e gatos. Mas o que vem preocupando mesmo os ambientalistas é a quantidade de espécies em extinção que são encontradas. A perda de um animal como um lobo-guará atropelado tem uma relevância ecológica superior do que, às vezes, outros animais que não são tão ameaçados. A perda de todos terem sua importância ecológica, a gente tem que dar atenção para esses animais ameaçados. O projeto percorre cinco rodovias. Uma delas é a BR-020, que liga Brasília aos estados do Nordeste. Nós estamos no quilômetro 28, o ponto mais crítico da rodovia, porque logo ali ao lado existe um buritizal, área com recursos hídricos, o que atrai os animais que estão em busca de água. Pela própria circulação dos animais, eles acabam vindo para a estrada e dificilmente você vê um animal que é atropelado. Você não consegue imaginar que o animal sabe, tem alguma forma de se defender, de conhecer que aquilo é perigoso. Então os animais atravessam sem conhecer o perigo, então acabam sendo atropelados, principalmente porque, eu repito, a velocidade que os carros trafegam aqui é muito alta, então não dá nem para o motorista desviar ou frear, porque isso torna até um comportamento perigoso para o motorista. É, Rodrigo, o Ibram, ele está realizando um projeto, não é? E está estudando os motivos e como é que essa questão do atropelamento de animais, ela pode ser minimizada. Fala um pouquinho sobre esse projeto do Ibram. Então, esse projeto começou em fevereiro, março de 2010. Nós já vamos para o terceiro ano agora de coleta de dados. E o intuito desse projeto, de todo esse trabalho, é a gente propor medidas mitigadoras nos pontos considerados críticos. Nós estamos finalizando agora um relatório que a gente está propondo alguns pontos que seriam prioritários para a conservação da vida silvestre. Agora, vocês começaram a fazer esse projeto por quê? Como é que, de onde surgiu essa ideia? Essa ideia, ela estava um pouco embrionária quando a gente chegou no órgão, né? Havia a proposta, mas não haviam as pessoas, não haviam os meios. E aí a gente passou a pesquisar, a nossa equipe deu uma pesquisada e viu da problemática desse assunto. Que é um assunto recente, ele deve ter por volta de uns 15, 20 anos que ele está se desenvolvendo, mas só nos últimos 10 anos que ele criou maior importância. E pesquisando, a gente viu que seria um trabalho importante, um trabalho pendente, e que acredito que nenhum outro órgão ambiental faça, nenhum outro órgão estadual faça um trabalho parecido, né? E aí surgiu essa proposta e nós iniciamos esse trabalho em 2010. Muito interessante. Bom, Simone, e a ONG Proanima, ela também tem um projeto voltado para o atropelamento de animais. Fala um pouquinho sobre esse projeto também. Bem, a demanda em relação a animais atropelados no Distrito Federal, cães, gatos, eventualmente cavalos, é muito grande. E por conta disso, nós recebemos, no passado a gente recebia um e-mail por mês, hoje em dia é muito difícil passar uma semana sem pelo menos dois casos de atropelamento, que as pessoas buscam o nosso apoio quando o animal é encontrado vivo. E nós temos recursos muito limitados, mas nós temos um fundo que se chama o Fundo Browning, em homenagem a um cão que esteve com a gente, que foi vítima de maus tratos. Quando ele faleceu, a gente criou esse fundo e todos os meses a gente destina um quantitativo financeiro para ajudar as pessoas a fazerem a sua parte. Ou seja, levar o animal no hospital veterinário ou pagar pela sua fisioterapia, todos os recursos que a gente tiver, medicamentos, aparelhos que a gente tem em estoque, por conta de doações, também a gente encaminha para esses casos, além de encaminhar para clínicas veterinárias conveniadas com a gente, que tem um preço mais em conta. Agora, Rodrigo, esse dado de que o atropelamento de animais é a primeira causa de morte direta, ou seja, é maior até do que a caça, é bem alarmante, não é? Sim. Nós temos uns dados recentes que foram publicados agora por um grupo de ecologia de estradas, e a estimativa gira em torno de 16 milhões de animais atropelados por ano. Isso aqui no Brasil? No Brasil. São dados no Brasil. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, chegam a... Mas é um dado antigo, né? 300 milhões de animais. Mas a malha viária dos Estados Unidos é três vezes maior que a malha viária do Brasil. Por isso você teria mais atropelamentos lá. Mas também há uma subestimativa desses dados, né? Você tem poucos trabalhos sendo realizados e de forma independente. Provavelmente esse número é muito maior do que 16 milhões. Para ter uma ideia, só aqui no DF, nesses três anos que a gente está trabalhando, foram 3.180 animais atropelados. Isso em estrada e em cidade, somando tudo? Somando as unidades que a gente percorre, né? Uns 270 quilômetros que a gente percorre nos dias de campo. É, e uma das coisas que favorece é a alta velocidade, não é, com que os motoristas trafegam nas estradas, não é, Simone? Exatamente. Eu acho que tem duas questões aí. Houve essa questão do aumento muito grande da frota de veículos no Brasil como um todo, né? O que é bom do ponto de vista de que a gente está tendo um aumento de renda da população, mas, por outro lado, as soluções de transporte vão se voltando sempre para carro, 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 cada vez mais carros. Então, a gente vê esse estímulo ao carro, ele tem o seu problema também do ponto de vista ambiental, não só do ponto de vista dos atropelamentos, como também a poluição, né? O entupimento das cidades, etc. A gente tem que pensar formas mais sustentáveis de se transportar. E nas estradas e a situação específica do Distrito Federal, onde a gente tem ruas que são praticamente estradas, quer dizer, as velocidades são, as pessoas podem atingir velocidades muito altas. Então, com isso, a gente, de fato, está vendo um aumento progressivo, né? Nos atropelamentos, realmente. Então, eu acho que passa também por um trabalho nosso de educação para que as pessoas dirijam, não apenas com a ideia da direção defensiva, mas a direção compassiva, direção com cuidado para não tirar vidas no seu trajeto de uma cidade a outra, da sua casa até o trabalho. Essa questão da construção das estradas também, ela deve receber bastante atenção, não é, Rodrigo? Porque as estradas são construídas e muitas vezes cortam reservas, não é? E não se colocam cercas. Fala um pouquinho sobre esse problema. É, isso é um problema, além da velocidade alta, você tem hoje uma... Você não tem, na verdade, uma preocupação na hora de construir uma estrada ou duplicar uma estrada, né? Infelizmente, o processo de urbanização, ele está crescendo de uma forma não controlada, de uma forma desorganizada. Então, você acaba não dando a devida atenção ao construir uma estrada. E, às vezes, você acaba construindo uma estrada passando por uma unidade de conservação, né? Que é o pior. Você acaba construindo quase uma, praticamente, uma estrada-parque. Sem levar em conta que ali você tem animais que estão trafegando, você tem animais que já estavam ali. E é um problema muito grande. Até um problema para o licenciamento ambiental. Ao licenciar uma rodovia, você tem que ter esse cuidado de se atentar a pontos de passagem, a própria dinâmica da paisagem do lugar. Que vão ter locais, como a própria reportagem mostrou, lugares como veredas, que tem pontos de água, que, naturalmente, você vai ter mais atropelamentos ali. Então, esse é um cuidado que deve-se ter ao construir as estradas. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto, mas agora vamos para um breve intervalo. E, daqui a pouco, estamos de volta com mais Meio Ambiente por Inteiro. Até já. Estamos de volta com Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre o atropelamento de animais em estradas, rodovias e nas cidades. Participando do programa, o analista ambiental integrante do projeto Rodofauna do Instituto Brasília Ambiental Ibram, Rodrigo Santos. E a diretora-geral da ONG Proanima, Simone Lima. Simone, todos os dias a gente encontra animais atropelados nas cidades. Em sua maioria, animais pets, não é? Cães, gatos. O que pode ser feito para minimizar esse problema? Bem, a primeira questão é realmente a questão da guarda responsável dos animais. Porque, se você tem um animal doméstico, ele deveria estar mantido dentro do espaço, do seu terreno, do seu domicílio. Mas, infelizmente, muitas pessoas ainda têm a cultura, a ideia de que o cachorro pode ir dar o seu passeiozinho. Nesse processo, ele pode ser maltratado, ele pode se perder, ele pode ser atropelado. Então, a gente realmente trabalha muito para a conscientização da população para que os seus animais não sejam expostos ao perigo. Nos vários centros urbanos, onde, infelizmente, ainda se faz transporte com cavalos, que é uma prática que, no meio urbano, a gente combate, muitas vezes, esses animais também ficam soltos. Então, tanto aqui no DF, quanto em outras áreas, a gente encontra cavalos pastando na beira da pista, às vezes, até com as patas da frente manietadas, assim, presas uma na outra, para que ele não vá muito longe, mas ele pode entrar dessa forma dentro de uma autopista e não tem nem a chance de sair correndo, de fugir. Então, a gente vê casos de atropelamento de cavalo, às vezes, de atropelamento de jegue nas autoestradas. Está ocorrendo um fenômeno que é a troca do jegue nordestino pela moto. E muitos jegues estão sendo abandonados nas autoestradas. É, normalmente, quando fica doente alguma coisa, as pessoas não têm o cuidado, não querem gastar dinheiro para cuidar e abandonam mesmo a própria sorte na estrada. Exatamente. Então, a gente tem esse outro pedaço, que é o abandono. Apesar de abandonar ser uma das tipificações do crime de maus-tratos de animais, ainda existe, muito frequentemente, essa ideia. Ah, eu não tenho como cuidar, cansei, etc. Joga fora na rua, como se fosse um objeto descartável. Então, o nosso trabalho de conscientização para a valorização da vida do animal, para trabalhar a humanidade da humanidade. Se você se responsabiliza por aquele animal, que seja para toda a vida. É, e até porque salvar um animal atropelado é muito difícil, não é, Rodrigo? Principalmente um animal silvestre. Você está correndo risco ali, no caso de atropelar e tentar resgatar, de determinadas zoonoses e, dependendo do animal, até de ser atacado. Então, a pessoa, ao atropelar, no caso, um animal silvestre, ela tem que ter esse cuidado. Ah, tá. Porque se ela for tentar resgatar, o animal ainda pode estar vivo ou ela pode pegar alguma doença. Sim, então ela tem que ter um cuidado ao tentar resgatar esse animal. O mais indicado é ligar para a Polícia Militar Ambiental ou para o órgão ambiental responsável da sua cidade que cuida dessa parte de resgate. Em último caso, você resgata, mas tomando os devidos cuidados, evitando contato direto com aquele animal, de repente usando uma luva, mas tomando muito cuidado, um pano, evitar esse contato direto com o animal. Acontece que é muito difícil encontrar. Em três anos de trabalho, a gente encontrou, acho que foram quatro animais. Vivos. Vivos. Ainda. Dos quais quatro, um era um gato que faleceu, foi um sagui, também faleceu, que a gente resgatou, mas a gente tinha todo o equipamento para poder fazer o resgate. Foi um passarinho que conseguiu sobreviver, que tinha acabado de ser atropelado, e um filhote de saruê. Porque a mãe foi atropelada, mas cinco filhotes. Nossa. Dos cinco filhotes, um sobreviveu e a gente levou para o centro de triagem, aqui do Distrito Federal. No caso, o centro de triagem, o CETAS, é o responsável por receber os animais silvestres no Estado. No caso, você encaminharia esses animais atropelados para o centro de triagem mais próximo. E quem não pode levar, pode telefonar para a polícia ambiental, para algum órgão, para que a polícia recolha esse animal, tire da pista ou até leve para um hospital, para que ele possa ser tratado. Sim. Caso esse animal ainda esteja vivo, mas infelizmente é muito difícil. Muito difícil. Principalmente em cidade, né? Principalmente, é. Ainda é um pouco mais complicado em cidade. Mais difícil ainda no entorno de uma unidade de conservação. Às vezes se atropela e você nem percebe, no caso dos pássaros. E ainda tem um atropelamento proposital, que a gente chegou a comentar, das cobras. Infelizmente, ainda tem, é bem enraizado culturalmente, essa coisa de matar as serpentes. O que é uma pena. Inúmeras vezes a gente encontra várias cobras no acostamento. Você vê que ela estava ali, não estava nem atravessando, estava apenas ali termorregulando e alguém desvia do seu caminho para atropelar. De propósito. Sim. E eu já presenciei isso. Nossa. Agora é uma pena porque, assim, tanto as pessoas que atropelam de propósito, o que é um absurdo, quanto as pessoas que atropelam sem querer, porque às vezes realmente é sem querer, infelizmente a gente não tem nenhuma legislação específica que preveja nada ou mesmo nenhuma pena para essa pessoa que atropelou de propósito, não é, Simone? Na verdade, na lei de crimes ambientais, se você tem maus tratos pelo artigo 32, é crime. É um crime de menor potencial ofensivo, mas é crime. O problema é a fiscalização disso. Isso, você não vai ter em todo local, em todas as estradas, alguém ali para anotar a placa. É verdade. Mas caso seja feito um flagrante, é passível, sim, de pena. No caso de atropelar sem querer? No caso de atropelar sem querer, aí é acidente, enfim, não existe essa pena. Mas se for um caso como esse que está sendo colocado, porque a gente já viu também situações, ou já ouviu relatos de situações de um cachorro ou um gato ser atropelado propositadamente, assim, até em baixa velocidade, tudo, e almejar aquele animal. Nesse caso, a gente vai procurar, como uma entidade de proteção animal, a gente vai procurar trabalhar para que a denúncia seja feita, registrada e o processo judicial de fato corra. Como é que vocês chegam a essa conclusão de que um determinado ponto de uma estrada é o mais crítico? Como é que vocês fazem essa pesquisa? Todo animal que a gente registra em campo, a gente coleta o ponto com o GPS. E quando a gente está em um escritório, a gente plota esses pontos no mapa. Com isso, a gente vê mais ou menos os locais que estão concentrados os atropelamentos. Claro que você só chegar e olhar aquele, ah não, tem mais aqui, então é aqui. A gente faz um refinamento, a gente tem algumas análises estatísticas que a gente faz, que definem pontos de agregação de atropelamentos. E esses pontos de agregação dependem da espécie que a gente quer atingir. Se eu quero conservar as espécies ameaçadas, então eu vou usar, fazer minhas análises com base nas espécies ameaçadas. Não, eu pretendo preservar as aves, não. Então, eu vou fazer minha análise baseada em aves. Infelizmente, a gente não consegue abarcar todas as espécies e preservar todas. Então, a gente tem que dar prioridade a algumas. E com base nisso que a gente define os pontos prioritários para a conservação. Pontos em que a gente espera que sejam instalados redutores, passagens de fauna. Temos poucas, não é? Passagens de fauna. Temos no Brasil? É, infelizmente, o que acontece no Brasil é que as pessoas colocam manilhas ou fazem as pontes e esperam que aquilo seja uma passagem de fauna. Entendo. Esperem que o bicho passe por lá e saiba que aquilo é uma passagem. Ninguém avisou para os bichos. É, esqueceram de avisar para eles que aquilo é uma passagem. Tem algumas passagens, sim. Um exemplo que a gente pode citar é na Reserva do Taim, no Rio Grande do Sul, que é um projeto antigo, que acho que desde 1998, que você tem passagens de fauna com cercas direcionadoras. Isso, sim, é um trabalho de preservação. É um trabalho que você está direcionando a fauna para a passagem, não simplesmente construindo uma passagem esperando que ela passe por ali. É, eles não raciocinam, não é? Sim. E essa questão da instalação de cerca também seria uma medida que até poderia evitar o maior número de atropelamento, mas são muito poucas cercas, não é, Simone? É, então, tem em alguns locais do país, mas é muito raro. A gente anda para cima e para baixo do país e não vê. Eu morei nos Estados Unidos e morei na Europa e em grandes autoestradas é muito comum que elas tenham muretas e cercas grandes, né, em volta. Então, obviamente, fazer estrada é caro ainda. Cerca é mais caro. Cerca, com isso fica mais caro, mas a gente tem que pensar também no custo ambiental, que não está sendo computado, né? Quando a gente não pode ter a visão só do hoje e do depois da manhã. A gente tem que deixar um país para as futuras gerações e esses animais estavam aqui antes da gente, eles têm direito de viver, né? Então, a gente não pode ter essa visão tacanha de que é um dinheiro jogado fora, né? Eu acho que também outra área que requer muito investimento do Estado são os CETAS, os Centros de Triagem, né? Porque em muitos lugares do Brasil estão carentes de recursos, com pessoas muito dedicadas, mas carentes de recursos para a recuperação desses animais e mais ainda importante para a reintrodução, que é um trabalho caríssimo, custoso, difícil, que requer pesquisa, que requer investimento. Então, a gente gostaria muito e trabalha muito para que as políticas públicas olhem também para esses aspectos da preservação da nossa fauna. Se eu complementar a questão das cercas, não é simplesmente instalar as cercas, né? Você tem que manter as cercas. Assim como você tem que manter os CETAS, enfim. Todo o aparato, se você coloca uma cerca e não a mantém, daqui a um tempo essa cerca vai abrir um buraco e aí você acaba criando um ponto ali de atropelamento, que ela não está direcionando para o local ideal. Então, tem que haver essa preocupação. A mais. Junto com a educação também, nossa, não é? Dos motoristas. Esse também é talvez um dos pontos mais difíceis, né? Sensibilizar o motorista de que você está passando por um ponto crítico ou que você está passando por uma unidade de conservação que você precisa tomar o cuidado. Reduzir a velocidade, sabe? Talvez esse seja o ponto mais crítico de toda essa problemática, né? E que uma simples redução de velocidade já contribuiria muito para a diminuição dos atropelamentos. É verdade. Olha, muito obrigada pela presença de vocês dois aqui no nosso programa. A gente te agradece. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Obrigada. E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente Por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão para a gente, anote o nosso endereço. Meioambienteporinteiro.stf.jus.br Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri